Hoje pela manhã, Chapecó foi sede do Fórum Parlamentar Catarinense. O evento reuniu autoridades representativas, além de políticos do Estado e também de toda a região. Esteve por lá, Giovann Petri e Roberto Bortolanza. O objetivo do fórum foi a discussão de temas relacionados à área do desenvolvimento da região. Nós aprovamos em dezembro de 2022, portanto há quase dois anos, a PEC da transição. O que ela permitiu? Que o orçamento do DENIT fosse multiplicado por quatro. Era mais ou menos seis bilhões ano, passou para 24. Foi isto que permitiu que o ministro Renan viesse aqui assinar o contrato de recuperação da 282 de quase 200 milhões de reais. Dentre os assuntos tratados dentro do Fórum Parlamentar Catarinense estão a infraestrutura, habitação e educação. Dentro da infraestrutura, os principais temas estão as rodovias e também a ferroeste. Além disso, o anúncio de investimentos dentro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, de 150 milhões de reais. Escolas em tempo integral, creches, ônibus escolares, unidades básicas de saúde, nesse chamado PAC Seleções. Depois tem mais em torno de 100 milhões de reais para habitação, como aqui em Chapecó, 336 unidades habitacionais. E também tem a área da infraestrutura, que vamos acompanhar agora as obras, de 194 milhões para a BR-282 e mais 80 milhões para a BR-163 de Guaraciaba a Dionísio Serqueira. Muitas pautas há anos pedidas pelas entidades representativas do Oeste Catarinense até agora não foram atendidas. Já temos as demandas que foram efetuadas já recentemente. Nós vamos reforçar já o que nós pedimos, que basicamente é a questão da infraestrutura regional, BR-282, as SCs, a questão inclusive da saúde também, hospital regional. Enfim, as demandas já são conhecidas, mas a gente vem aqui fazer mais uma proposição, reforçar aquilo que nós já temos de demanda. Eu acredito que a presença do Fórum Parlamentar Catarinense em Chapecó dá oportunidade para que uma região toda do Grande Oeste de Santa Catarina possa interagir com os nossos parlamentares, para que eles consigam defender de fato os interesses de toda a comunidade oestina. Nós temos graves problemas aqui nas nossas rodovias, principalmente a 282. A edição do Fórum já passou por cidades como Blumenau e Joinville antes de chegar no Grande Oeste. A gente sempre tem o pleito das nossas rodovias, que é um pleito de muitos anos, é um pleito dos mais justos, até porque nós somos uma população que trabalha, que faz a sua parte e o poder público tem que dar essa contrapartida, de pelo menos dar uma via para fazer essa logística.